A reportagem ao vivo agora, primeiro a gente começa falando de supermercado em Brasília, que está na mira da polícia, uma rede varejista estaria deixando de pagar impostos, está sendo investigada pelo crime de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e uso de documentos falsos. Quem vai falar com a gente agora é a Larissa Batista. Larissa, boa noite. Boa noite, Porta Nova para você e para quem nos acompanha aqui no DF Record. Pois é, essa rede de supermercados foi alvo de uma operação da Polícia Civil. De acordo com a polícia, foram pelo menos 32 mandados de busca e apreensão. A polícia esteve na casa desses empresários e também em alguns escritórios, justamente para conseguir pegar notas fiscais, também documentos que comprovassem toda essa ação fraudulenta. Inclusive, a Polícia Civil já vem aí analisando, vem numa investigação desde 2018 para tentar desarticular essa forma que eles sonegavam o imposto, que já era aí bem consolidado. Também há uma investigação em outros estados. O que a gente tem de informação da Polícia Civil é que essa empresa, na verdade esse supermercado, agia da seguinte maneira. Eles abriam outras empresas de fachada, de fachada, perdão, utilizavam de pessoas de laranjas para poder realizarem aí essa sonegação de imposto. Então, muito material, muitos produtos eram comprados através dessas empresas, desses laranjas. Então, toda a tributação, todos os impostos eram colocados para essas empresas. Obviamente, com o passar do tempo, elas ficavam completamente endividadas. Inclusive, um montante era tão grande que a dívida chegava a ser perdoada, justamente porque não havia como pagar todo esse valor. Enquanto isso, a gente tinha essa rede de supermercados que passava completamente despercebida, mas, como a gente informou, a Polícia Civil veio analisando, veio aí consolidando informações de outros estados também e perceberam que havia essa sonegação absurda. As informações também são que, a partir dessa sonegação, também dessa forma fraudulenta, desses documentos falsos que eles utilizavam, há uma previsão de que essas pessoas cumpram uma pena de, pelo menos, mais de 20 anos por conta desses crimes. Porta Nova. Tá certo, Larissa. Obrigado pelas informações ao vivo.